Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui falar para vocês sobre o curso de Músicas com Outras Sonoridades. Estamos finalizando, aliás, já finalizamos. O curso completo se encontra no Telegram. Então nós estamos com o curso lá no Telegram. Todo o material do curso se encontra no Telegram. Nós temos em vídeo, em PDF, em vídeos pelo YouTube também. Então a gente já finalizou. Então todo esse material já está disponível. Então se você tiver interesse em adquirir o curso de Músicas com Outras Sonoridades, nós temos mais de 50 músicas lá, tudo em aulas. Na realidade nós temos também mais de 21 horas de aula. Então se você tiver interesse em adquirir o curso completo, é simples. Se você tem o Telegram, a gente vai enviar tudo pelo Telegram para você. Você vai ficar com todo esse material no Telegram. Certo? Então se você quiser mais informações sobre como adquirir esse curso completo, com as 45 músicas com Outras Sonoridades, entre em contato no WhatsApp 169-9797-4262, com o professor Ademir. Certo? Nós estamos lá com o curso, pessoal. Então se inscreva no canal aqui também e deixe seus comentários. Certo? Então se você tiver interesse em adquirir, entre em contato que a gente vai deixar todas as informações para vocês. Ah, não deixa de assistir agora o próximo vídeo. Nesse próximo vídeo eu vou explicar, vou mostrar para vocês o material que se encontra no Telegram. Certo? Então assiste o próximo vídeo agora. Estava esquecendo. Assiste aí. Olá, pessoal. Tudo bem? Bom, como eu disse anteriormente, eu vou mostrar para vocês aqui o material que se encontra aqui no Telegram. Aqui, nós temos o quê? Olha quanta música que nós temos aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete e assim por diante. Olha quanta música que nós temos aqui em PDF. Todas cifradas. Certo? Então estou mostrando para vocês aqui. Todas essas músicas aqui que você vai receber aí no teu Telegram. Ou no teu computador, no WhatsApp. Aqui tudo em PDF. Está vendo quanta música? E nós temos, se eu não me engano, mais de 45. Espera aí que tem umas 50 músicas aí. Tudo em PDF. Tudo cifrado. Eu vou mostrar uma para vocês aqui. Está tudo cifradinho. Para você aprender tudo melhor na música popular brasileira. Aqui, por exemplo, você quer ver como é essa cifra. A gente clica aqui, baixou. Vou mostrar para vocês. Olha aí. Aqui nós temos em cima, em vermelho, os acordes. Embaixo, a letra. Certo? Então, hoje em dia, a gente não precisa nem de pasta. Em frente ao computador, você já começa a tocar. Aumenta a letra, né? Se você quer, diminui a letra. Então, é esse material que você vai receber aqui, ó. Está vendo esses acordes com outra sonoridade. Certo? Então, é isso. Então, nós temos todas essas músicas aqui, ó. E acompanhando todas essas músicas, nós temos os vídeos depois. Continuando, ó. Está até demorando para baixar. Tanta música que tem aqui, ó. Então, aqui nós temos os vídeos de cada música. Certo? Ó. Então, a mesma quantidade de músicas cifradas que tem lá, nós temos uns em vídeo aqui, ó. Ó, está vendo como que isso funciona? Então, por exemplo, aqui, ó. Vamos ver essa daqui. Olha lá. Mais uma melodia. Agora vamos para a outra. Aqui eu estou cantando a música para você aprender, por favor. Certo? Olha lá. Você não pode cantar. Abre e a Cicí, né? Não pode mudar. É assim, ó. Olha lá, um exemplo. Certo? Você vai entender, né? Teirinha, viu? Então, nós temos todas essas músicas aqui, ó. Está vendo? Em vídeo. Aí, em vídeo. Em que? Para você aprender. Aqui é assim. Tudo em aula. Ó. Aqui se encontra tudo no Telegram. Certo? Então, é um bom material para você começar a estudar MPB aí, ó. Todas gravadas aí, ó. Manta música. Vou baixar um pouquinho mais aqui. Está atrasando um pouco. Opa. É que tem muito material, né? Bom, esses vídeos vocês já viram, né? Então, vamos continuar. Vamos descer mais. Tem outro tipo de vídeo aqui também. Descer mais. Aqui na realidade, 45 vídeos. 45 ou 50. É muita coisa. Aqui. Aqui agora são as aulas pela internet. Certo? Aí, que você vai assistir pela internet, se você quiser, ó. Olha lá. Essa música aqui, ó. Eu estou explicando aqui, ó. Vamos clicar aqui. Olha lá. Aí foi a transmissão que eu fiz pela internet. Eu ensinei pela internet. Olha lá. Aqui está a explicação. Se você não pintar, eu ia assistir pela internet. Certo? E aí, pessoal. Eu estou explicando aqui. Certo? Está vendo? Jogando. Olha só. Aí, a alceia da internet. Você é a minha alceia da internet. Bate feliz. 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 E eu se acorde na realidade. Como se... Na realidade, nos tempos de hoje, é muito mais fácil aprender música, aprender internet, aprender música, aprender violão, né? Pela internet. Então, vamos voltar. Aí, voltamos. Então, as aulas são todas dessa maneira aqui, ó. Você pode assistir também assim. Certo? Não é? Quanta música nós temos aqui, ó. Pera. Olá, pessoal. Bom... Olha lá. Aí, se tem pranto, você entra também. Olha lá. E aí, depois a gente mostra o exemplo no violão. Certo, pessoal? Então, é isso aí, ó. Deu para ter uma ideia, né? Aqui são todas transmissões pela internet, ó. Pelo YouTube, né? Aqui, ó. E as anteriores são as gravações. Olha quanta música, pessoal. Não tem nem como, né? Então, é um curso com mais de 21 horas de duração. Então, eu creio que tem até mais. Então, se você quer aprender MPB mais elaborado, não tem como. Só você adquirir esse curso com 45 a 50 músicas. Certo? Então, é isso. Então, aqui é pela internet. É pelo YouTube, né? Que você pode receber o link, né? Pela internet. Depois são os vídeos, né? Deixa eu subir aqui mais rápido um pouco. Aqui, ó. Aqui, ó. Isso. Aqui são os vídeos, né? Das músicas que a gente explica. Muita música aí está até demorando para carregar. Aí são os vídeos, né? E o material em PDF. Todo o material em PDF. Certo, então, pessoal? Então, é isso aí, ó. Então, este é o curso Músicas com Outras Tonoridades. Nós temos de 45 a 50 músicas. 21 horas de gravação ou mais. Então, se você resolver adquirir esse curso completo, então, é só entrar em contato com a professora de Vivo. É no WhatsApp 16-9-97-4262. Certo? E se você quiser adquirir o curso, você pode até mesmo adquirir o curso comprando pelo PIX. O PIX é 16-9-97-4262. Certo? O curso completo. Mas depois você pode adquirir mais informações no WhatsApp. Nesse mesmo número. 16-9-97-97-4262. Certo, então, pessoal? Então, é isso aí. Agora, se você quiser assistir a sequência das músicas, no próximo vídeo, no vídeo a seguir, eu vou deixar disponível lá para você assistir a sequência de músicas que a gente tem para você ver quais são as músicas que você vai receber. Certo? Abraço a todos vocês. Não deixe de se inscrever no canal. Professor Ademir. É tão tarde, amanhã já vem, todos nós. Certo? Não deixe de se inscrever no canal. Certo? Não deixe de se inscrever no canal. Certo? 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 Certo?